Olá, meus queridos amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Barros do canal Meu Quintal Orgânico. E no vídeo de hoje, pessoal, nós iremos falar desse animalzinho, aliás, desse inseto aqui, pessoal, que ele é conhecido como Maria Fedida. Algumas pessoas falam que é Maria Fedorenta. E a nossa amiga Rosa Marfélia Ribeiro, de Minas Gerais, ela me fez uma pergunta, como se livrar desse inseto que está atacando os seus jardins? Então, em resposta à nossa amiga Rosa Marfélia Ribeiro, de Minas Gerais, nós estamos fazendo esse vídeo aqui para trazer uma solução para ela que está com esse problema aí de Maria Fedorenta ou Maria Fedida. Eu coloquei essa plantinha aqui, pessoal, para poder o animal não ficar estressado, né? Porque quando ele está perto de qualquer planta, ele não fica estressado. Vocês podem ver que ele já se agarrou ali a flor da planta ali e ele está quietinho ali. Quietinho não, né? Está mais ou menos. Então, pessoal, eu vou fazer esse vídeo para responder a nossa amiga Rosa Marfélia Ribeiro, de Minas Gerais, e mostrar para ela, falar assim, tentar mostrar para ela uma forma de ela poder estar se livrando desse inseto que ele prejudica aí a sua plantação. Muito bem, meus amigos, pessoal, a Maria Fedida, ela é um percevejo. Ela é pertencente à classe insecta da horta da Hemipitera e da família Pentatomidae. Existe, pessoal, aproximadamente mais de 4.100 espécies do inseto no mundo. No Brasil, existe cerca de 360 espécies de Maria Fedidas. O inseto, ele tem um cheiro que realmente não é muito agradável, mas tem grande serventia. Com esse cheiro, ele acaba se livrando do perigo de ser comido ali por um pássaro. Você provavelmente já tocou nesse inseto e sentiu um cheiro muito logo em seguida. E esse cheiro realmente é um cheiro muito ruim. Pois é, pessoal, esse é o mecanismo que esse inseto usa para se defender quando ele sente ali algum tipo de ameaça. Quando algum pássaro tenta comer ele, ele rapidamente solta esse cheiro para poder se livrar ali dos pássaros ou de qualquer ameaça. Por que isso acontece? A Maria Fedida possui grândulas no tórax e no abdômen que produzem o líquido com odor fedido devido à presença de hidrocarbonetos. O que é isso? Isso é uma substância química que é acumulada em um pequeno reservatório ligado às grândulas, que são liberadas apenas quando o animal se sente ameaçado ou quando é necessário ele tentar se livrar de algum perigo. Tanto os adultos quanto as ninfas mais desenvolvidas possuem esse mecanismo para poder estar ali se livrando de ser consumido por um pássaro ou qualquer outro animal. Esse tipo de defesa é interessante, pois uma vez liberado o odor, ele permanece sobretudo que o percevejo toca. Por exemplo, se você pegar ele na mão, vai deixar a sua mão fedida. Se um animal tentar comer ele, ele libera esse odor e o animal rapidamente, ou mesmo o pássaro, se pegar ele rapidamente, o predador vai cuspir ele para fora e não vai conseguir comer esse animal devido a esse odor muito fedido. Isso é uma defesa dele. Ok, meus amigos? Muito bem, pessoal. Mas o inseto, ele não é venenoso, tá ok, pessoal? Sendo assim, inofensivos aos humanos. Somente causa desconforto devido ao odor, mas ele é inofensivo. Outro transtorno reprovocado é que ele se alimenta ali da seiva das plantas, sendo, portanto, ali já um problema para jardins e também para a agricultura. Ok? Agora, caso você queira afastar ali a maria fedida ou a maria fedorenta, eu vou mostrar para vocês aqui algumas instruções que você pode estar se livrando desse inseto. Ok, meus amigos? Muito bem, a primeira maneira é, misture duas xícaras de 500 ml de água com quatro colheres de chá de 20 ml de alho e coloque em um borrifador. Espirre essa solução nas folhas das plantas e deixe agir. Consequentemente, o inseto, ele não gosta do cheiro que é pujente do alho e normalmente ele vai se afastar. Ele não vai mais te incomodar se você fizer isso. Por quê? Porque o alho, ele vai repelir a maria fedida. Olha, pessoal, esse alho, ele não vai matar o inseto, ok? Ele vai só repelir o inseto. Uma outra maneira é você misturar duas xícaras de 500 ml de água com 10 gotas de óleo de hortelã. Em um borrifador, você coloca ali. E também você pode usar duas colheres de chá de 10 ml de folha de hortelã moída. Então, você vai espirrar essa solução ao redor ali das suas plantas. E com isso, o animal, ele não vai estar se aproximando. Por quê? Porque tanto o alho como o hortelã, ele funciona apenas como repelente, não como veneno. Se você tem uma horta orgânica, você não quer contaminar a tua horta. Então, o cheiro forte, ele é eficaz para manter o inseto, os insetos ali, afastado. E não matar os insetos. Outra coisa também, você pode espalhar erva gaiteira ao redor do jardim de sua casa. Concentrando-se ali nas áreas que costumam ser infestadas pelo inseto. A erva é outro repelente natural que espanta os insetos sem matá-los. Outra coisa também que pode ser feita é você colocar um pano úmido. Esse inseto, ele gosta muito de lugares úmidos. E ele, de um dia para o outro ali, ele vai ficar nesse pano úmido. Vai ter ali vários deles. Você vai pegar e vai se livrar deles. Ok? Então, esse vídeo que eu estou fazendo aqui é só para dar uma resposta para a nossa amiga Rosa Marfélia Ribeiro de Minas Gerais. Que ela está com um problema ali. Falou que tem muitas marias fedidas lá nos seus jardins. E que está incomodando ela. Então, Rosa Marfélia, esse vídeo é para todos os nossos amigos que acompanham nossos vídeos. E principalmente para você respondendo aí a tua pergunta com relação a Maria Fedida. Ok? Muito bem, meus amigos. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha só o nosso animal aqui. O nosso inseto. Eu vou tirar um pouco do zoom aqui. E vou tentar mostrar ele pela lateral. Deixa eu tentar aqui. Para mostrar ele de frente para vocês. E olha que interessante que é esse animal. Aliás, esse inseto. Olha só, pessoal. Estou colocando o zoom aqui. Agora sim. Olha só como é que ele é. Ele é um animal realmente bonito. Mas sim que traz incômodo para as pessoas e para os jardins aí. Ok? Eu coloquei ele aqui nessa florzinha aqui, pessoal. Eu vou aproximar o lápis aqui para você ver. Olha o tamanhinho dele, pessoal. Eu só vou aproximar aqui o lápis para você ver. Olha só. Está vendo? Realmente, ele é muito pequenininho, pessoal. É muito pequenininho. E dá até dó de matar, né, gente? Eu, particularmente, não gosto de matar ninguém. Então, eu vou deixar o bichinho viver, né, pessoal? Então, vamos só afastar. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam obter conhecimento assim como vocês que estão assistindo esse vídeo. E para que nós possamos fazer crescer ainda mais esse canal maravilhoso que é Meu Quintal Orgânico. Esse é o vídeo de hoje. Um abraço a todos. Fique com Deus e até a próxima. Um abraço a todos.